2,64, obtenha o termo independente de x no desenvolvimento do binômio. Então vamos lá, mais um. Vamos ter aqui 8 sobre p, vezes x elevado a 8 menos p, vezes 2 sobre 5x, tudo isso elevado a p, porque 8 sobre p, vezes x elevado a 8 menos p, e isso vezes 5x elevado a menos 1, vezes 2, e isso tudo elevado a p. Logo, 8 sobre p é igual a 8 elevado a x elevado a 8 menos p, e aqui vai ficar 5x elevado a menos p, e isso vezes 2 elevado a p. Logo, 8 sobre p, que multiplica x elevado a 8 menos p, e isso vezes 5, vou colocar o x na frente aqui, tá? Vai ficar x elevado a menos p, vezes 5 elevado a menos p, vezes 2 elevado a p. 8 sobre p, vezes x elevado a 8 menos 2p, vezes 5 elevado a menos p, vezes 2 elevado a p. Então como ele quer o termo independente de x, então isso daqui vai ter que ser igual a zero. fazendo aqui no cantinho, 8 menos 2p igual a zero. 8 é igual a 2p, então logo aqui vai, dá para perceber que p é igual a 4. Substituindo ali vai ficar o seguinte, 8 sobre 4, que multiplica 5 elevado a menos 4, que multiplica 2 elevado a 4. Então isso daqui vai ficar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, dividido por 4 fatorial, 4, vezes 3, vezes 2. 5 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 1 sobre 5 elevado a 4ª potência, vezes 2 elevado a 4 vai dar 16. Agora simplificando aqui, vamos poder simplificar aqui o seguinte, vamos cortar esse 5 daqui com um 5 daqui, então vai ficar 5 elevado a 3. 5 elevado a 3. Podemos cortar também aqui, 6, dividido por 6 aqui, e o 16 dividido por 4, que aqui vai dar 4. Sobrando, 8 vezes 7, vezes 5 elevado a 3, isso aqui dividido, né? por 5 elevado a 3, vezes 4. Então vamos ter o seguinte, vamos ter 4 vezes 8, 32, 32 vezes 7, 2 vezes 7, 14, vai 1, 3 vezes 7, 21, 22. Então vai ficar 224 dividido por 5 elevado a 3, vai dar 25 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 2, 10, 12. 125. Então aqui não dá para a gente simplificar, né? Deixa eu ver, 8, 9, 4, 5, 6, 7, não, esse é o termo independente, então. 224 sobre 125. 8, 10, 12. 5, 5. 5, 5. 5, 5. 5, 6, 7, 5.